E aí, belezinha? Beleza? A entrevista tá aqui mesmo, tranquilo? Qual o nome da banda? Tex Max Trio Que em breve vai virar, acho que Tex Só E vamos ao nome e função da galera Você é amor? Ênio, guitarra e voz Sobroso, baixo, baixista História da banda Cara, a gente Assim, morava mais ou menos todo mundo perto, entendeu? Lá em São Conrado Amigo em comum e tal Eles dois, na verdade, eram amigos do meu irmão mais novo Alguém quer uma pedraça? Chegou a pizza aí, rapaz Aproveita a pizza, a pizza O Sama tá com a pizza, vamos lá E aí, enfim A gente Se falava já, ele pô Tocava baixo, tá tocando baixo Vamos fazer um som e tal, e chamou ele Ele mora ali Quase do lado da minha casa Ele morava no alto, tá morando aqui em Botafogo agora Vamos falar um pouquinho do som de vocês Quem faz as letras, o que é que fala Vamos falar um pouquinho do som Cara, o som dos influentes são tipo Basicamente assim Estivei em Vogan e tem uma banda De Tito e Tarântula Que é uma banda que tá sempre presente No estilo de Tarantino Do Robert Rodriguez, na verdade E do Tarantino E eu sempre curti Assim, desde moleque, sempre curti esse som Falei, pô, um dia eu vou fazer uma parada assim E aí, as letras eu faço A gente, assim Tem a ideia das músicas A gente arranja tudo junto E tal, leva a ideia pra eles A gente fica cozinhando tudo ali Mais ou menos no quartinho de ensaio Até sair o que O que é o som da banda Bacana, bacana Vocês tocam em outras bandas? Tem outros projetos? Ou só eles tem? Vamos falar aí Eu toco, inclusive vai tocar aí hoje, cara Vai ter o Chapamamba A gente vai fechar o evento aí Outros de interseção entre as duas bandas Fala um pouquinho do Chapamamba aí Já que vai tocar, fala aí É um projeto que eu faço com um guitarrista Sobre o que eu toco bateria É um lance de guitarra Guitarra e bateria e voz Que a gente faz um lance meio rock and roll Meio folk A gente usa muito slide A música que tá até aqui, essa crença aqui O cara quer Esse aí E a gente faz aí E é isso, cara A gente se juntou também No estilo meio de fazer Tim Sessions Sem muito compromisso, na verdade A gente faz um lance pra rolar A gente vai fazer um som de hoje, velho E você junta aí com dois Bacana, tu toca em outra banda também? Cara, na verdade eu faço a participação Na bateria do Sargento Mendo Que é... Que fez participação no carnaval aí 2011 Esse agora que teve Que é um outro de carnaval Que toca de músicas do Beatles E... Tá fazendo um trabalho bem legal, cara Fala da verdade E a gente tá lá na fundição A nossa casa e... E é isso Legal Contato da banda pra galera escutar som Contato, cara... Então, a gente tá no... Tem uma página no MySpace Que é o... Você põe Tex-Mex-Trio lá no MySpace Vai aparecer Tem no Facebook também tem a nossa página Mesma coisa do Tex-Mex-Trio E... Deixa eu ver... Contatos... E-mail... Facebook... Facebook com premissão, né? Na verdade é... Facebook com premissão É... O e-mail tá lá no Facebook Todos os contatos estão lá no Facebook Todos os e-mails pra contato e tal E o... E o... Chapa... É porque falou agora Falou agora... Chapa Mamba Ele vai falar... Ele representa? Então vamos falar... É isso aí, velho... O Facebook... Tem o Facebook que acha a galera É... Não deixa o cara morrer Pelo menos não antes de tocar, né? Até porque ele faz esse show morrer no dois shows As duas bandas... As duas bandas dependem nele Se não, f*** Esse aqui é o cara chave Pode crer Valeu então, rapaziada Valeu, brigadão Brigadão Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Caralho, valeu, valeu É isso aí, velho Lua, valeu Valeu, valeu Calаете a tinta Centeno 11 Eleve-a-bora Eleve-a-bora Centeno 11 Eleve-a-bora Eleve-a-bora argued Neil El 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 Don't care Sing it loud Oh, no shame But I found it in my heart To slide apart I'm in pain, I'm in this place I'm in my heart, I'm in this place I'm in my heart, I'm in this place I'm in this place Plus my soul, I'd love the world I knew And the world was down to rock and laugh and dance And the red black and big wheels And the triple red glasses And that can't be fun to see Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí